Cor-corre, Cavelinho Cor-correc, Correc, 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 Correc Correc! Correc! Que jogo estranho é esse que estão a jogar? Então, que jogadas tens de fazer para ganhar? Eu adoro estes bonequinhos. Os peões. E os cavalinhos. Está na hora de montar o meu cavalinho. E aí? Corre! Corre, meu cavalinho! Corre, corre, meu cavalinho! Corre, meu cavalo. Não posso brincar contigo Estes dois não me deixam sair Corre, corre, cabelinho 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 Sim, não deviam brincar com estes jogos Corre, corre, cabelinho 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 Ah Muito bem, agora sim podemos apresentar-nos Oi, com fotografias bonitas Vou descobrir tudo o que faziam no circo Não te atrevas a desafiar a criança Então, e tu, quem és? Não, 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 não Não, 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 não A campainha toca sim Talvez ele se tenha perdido? Talvez ele se tenha perdido? Talvez ele se tenha perdido? Olha, picotes e riscas, encontramos-te Olha só o truque que nós sabemos fazer E ele também sobe fazer este E conseguimos fazer este também E agora é complicado E vê lá, não te percas Um truque tão bom desperdiçado Talvez eu te possa cerrar Uhul, eu vou ao circo Uhul, eu escrevo-te a contar como foi Então não te esqueças de me escrever Vai fazer as malas O nosso circo precisa de um palhaço Uhul, eu vou ao circo Uhul, eu vou ao circo Uhul, eu vou ao circo Uhul, eu vou ao circo